Demorei, mas voltei da minha viagem virtual para o sul da França. Demorei todo esse tempo porque perfumista é assim quando anda no mato. Para para cheirar uma florzinha, para pegar uma grama, para comparar uma folha, para ouvir o barulho do rio, para fotografar uma borboleta. E eu juro para vocês que é verdade, que Inja andou comigo no mato e sabe exatamente que é isso que eu faço. Como diria minha mãe, eu sou um tronco de enchente. Acho essa frase ótima, porque um tronco, quando vem vindo pela enchente, ele para em tudo quanto é coisa que ele se enrosca. Recebi em maio um buquê de flores brancas de Dior Parfum e um convite para fazer uma viagem virtual através do filme Noze e embarcar em uma jornada visual e olfativa, vivenciar uma experiência cinematográfica. O Odorama de Dior traz amostras de sete olhos essenciais para a gente cheirar durante essa viagem virtual. A qualidade desses olhos essenciais é comovente. E eis o nosso guia, François de Marquis. Foi na cidade de Grácia, no sul da França, que François cresceu e se formou perfumista. O primeiro lugar que a gente visita é o laboratório de criação da Dior Parfum. Lá, com sua demarquia, é questionado pelo diretor do filme sobre a profissão mais secreta do mundo, que é a profissão perfumista. O perfumista é um artesão, ele responde. Como todo artesão, tem uma vocação artística e trabalha todos os dias, o dia todo. Para melhorar a sua técnica, melhorar a sua habilidade, aprender a transformar suas ideias em perfumes. Porque o perfumista cheira o dia inteiro, o dia todo, e fica o tempo inteiro pensando em cheiro. E é por isso que o perfumista trabalha muito junto com o avaliador olfativo, que é quem dá ao perfumista um pouco desse senso do real. Porque senão a gente não termina nunca, sempre acha que pode melhorar mais um pouquinho e tal. Ainda bem que a gente tem um prazo para entregar alguma coisa. Senão ficaria lapidando o perfume forever. Nose, nariz em francês, que é o nome do filme, é como os franceses chamam os perfumistas. E o que é preciso para se tornar um nariz? Primeiramente, a gente tem que treinar o olfato e memorizar milhares de matérias-primas. Cada cheiro e o tempo que esses cheiros duram. Por isso que a gente faz uma analogia entre música e perfumaria. Cada cheiro, a gente chama de nota, então cada nota tem um cheiro característico e um tempo de duração. E a partir deste cheiro e desse tempo de duração, a gente vai construindo a fragrância, que é dividida em notas de saída, notas de corpo e notas de fundo. Os ingredientes de um perfume são conhecidos. O segredo é como combinar. Às vezes um ingrediente adicionado a mais ou retirado, muda completamente a sinfonia e a melodia. O perfumista faz vários ensaios, vários, quantos forem necessários. De maneira geral, ele usa em média de 30 a 60 matérias-primas. A qualidade de uma matéria-prima é fundamental para o sucesso de um perfume, além do acorde, da criação e do talento do perfumista. E François de Marquis sabe disso. Como ele é de graça, a gente vai então para a graça conhecer campos de flores e as pessoas que trabalham nesses campos para produzir os óleos essenciais exclusivos de Christian Dior. François de Marquis é de graça. Hoje a cidade tem 55, 60 mil habitantes. Graça se dedica ao cultivo de óleos essenciais desde o século XVII. Eles trabalhavam para perfumar as luvas de couro que se usava na corte francesa. E todo mundo que nasce em Graça é atento ao olfato. Não tem como, porque é uma atividade principal da cidade. Viajando pelo Odorama de Dior O primeiro óleo essencial do Odorama é o patchouli. É uma nota nobre, é uma nota retro, misteriosa. O patchouli tem um cheiro amadeirado, terroso, úmido, um pouco escuro. Um pouco mentolada, canforada, fresca, mas é macia. Tem alguma coisa musky. Uma sensação de um macaximir. Em termos de toque. O patchouli tem cheiro de terra molhada de chuva. Patchouli é o meu favorito. Harmoniza toda a composição. Ele é a segunda matéria-prima do Odorama. É um exudado de árvore. A gente faz um corte no tronco. Esse tronco começa a sangrar. Liberando uma resina branca que, em contato com o ar, se solidifica. Essa saída é deliciosa. Spice fresca. Lembra pimenta rosa. Sabe o que você amassa? Os grãozinhos de pimenta rosa. Ele também lembra bastante incenso. E esse alimie tem uma nota, uma conotação verde, resinosa. Deliciosa. Agora é um ambergris. O François tem pedras de ambergris no seu laboratório. Então, ele fala das qualidades. Do mais claro, do mais escuro. O ambergris, ele é um excremento de baleia. A qualidade boa é a que flutua no mar. E fica se oxidando com o sol e com o sal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a origem do ambergris, eu tenho um episódio de sinais de fumaça que fala só desse assunto. É bem interessante. No filme Noze, a gente segue um grupo de homens e um cachorro. Ele busca o ambergris pelo faro. E ele fala uma coisa e é verdade. O cheiro do ambergris é um cheiro 3D ou 4D. Tem várias camadas e percepções. Uma nota amadeirada, âmbar, musk. Um toque alimálico. Esse aqui tem uma impressão um pouco de própolis resinoso. Um cheiro um pouco de couro macio. Parece um abraço, sabe? E aqui a gente tem o quarto ingrediente. O jasmin de grasse. Jasmin grande floron. Jasmin de flores grandes. François catar um punhado de flor de jasmin e cheira. E comenta com a fazendeira que esse jasmin deve ter tomado mais sol. Porque ele é mais frutado, ele é mais lactônico. Ele tem uma nota mais de chiclete. E aqui, esse jasmin absoluto, é fresco. Acredito, uma flor branca fresca, luminosa. Tem uma saída um pouco doce, frutada. Mas é delicado. Eu não percebo o peso de uma nota muito endólica. É luxuosíssimo essa qualidade aqui de grasse. Às seis horas da manhã, o jasmin floresce. Eu preciso colher seis milhões de flores para fazer um quilo de absoluto. E preciso fazer isso rápido, porque o sol altera a qualidade. E conforme o tempo passa, ele vai se abrindo e vai se mostrando. E agora vem a maravilhosa rosa de grácia, a rosa sem tifolia, a rosa das cem folhas. A gente vai com o François visitar uma agricultora que produz rosas. Ela começou pequenininha, com o seu jardim. E nesse pequeno pedaço de terra, ela cultivava a rosa de maio. François e ela vão desenvolver uma qualidade especial de rosa para a Maison Dior. As pessoas falam que o jasmin é o rei das flores e a rosa é a rainha das flores. Essa rosa tem uma saída um pouco mel, um pouco ligeiramente metálica, uma impressão de um chá de rosa. Quase consigo sentir o sabor das pétalas na boca. É interessante no filme, porque a gente vê a agricultora mostrando como se faz um enxerto da rosa. E eles fazem rosa por rosa. 50 mil rosas no jardim. Agora é aquela fresca da bergamota. Perfeita e maravilhosa. A bergamota tem um cítrico floral delicado e ela se destaca das outras notas cítricas porque não tem uma assinatura muito pesada, muito forte. Ela trabalha lindamente em todo tipo de fragrância, trazendo uma nota leve, vibrante, fresca de saída. Aqui eu sinto quase um pouco também o cheiro da folha da bergamota. É interessante no filme, enquanto a gente vai visitar os campos de bergamota, tem vários tipos de bergamota. E eles mostram o método antigo de ralar a casca, que era como uma esponja meio áspera. Uma a uma. Essa bergamota tem uma impressão de folha também. Aqui no Brasil a gente tem pouca bergamota. E no sul eles chamam a tangerina de bergamota, mas não é bergamota. Aqui temos uma bergamota brasileira que eu recebi da Dierberger. Agora o Neroli. O Neroli é o óleo essencial das flores de laranjeira. A gente tem essa impressão um pouco de flor branca, da flor de laranja, mas o óleo essencial de Neroli é mais fresco. Traz consigo muito da impressão da laranja bigarade mesmo, que é a laranja amarga. Mas é um floral fresco. Ela tem uma nota um pouco oleosa, verde também. Que nobreza que tem esse Neroli. Nesse lugar que a gente visita com o François, onde eles produzem a laranja, esses campos de laranja bigarade, elas são plantadas em degraus. Eu já estive perto de um pé de laranja amarga. Eu sentia o cheiro da fruta, que é o que mais tinha, não tinha flor ainda na época, de longe. É maravilhosa. Adoraria ter um pé de laranja amarga aqui. Bergamota também. A Tcholi. Enfim. Não dá memória no apartamento. O documentário Nouse fala da profissão mais secreta do mundo, que é a profissão de perfumista. Mas é também, e acima de tudo, sobre o trabalho dessas pessoas. Pessoas que se dedicam, assim como o perfumista, a produzir o belo. São agricultores que cultivam flores, cultivam plantas. Preparam a terra. Fazem enxertos nas flores. Resgatam uma arte, uma artesania de séculos passados. E essa gente dedicada e talentosa, junto com a sua demarque, avaliam os óleos essenciais, buscando as melhores técnicas de produção e de extração, ou por destilação, ou por extração com solventes, ou por um fleurrage. O que é bem interessante, porque agora com essa tendência à perfumaria mais orgânica, a volta a processos clássicos como a enfleurrage, é uma tendência muito forte. Outra coisa que a gente observa também é a preocupação de trabalhar com uma terra, com uma agricultura orgânica. E é relatado que a qualidade das plantas e a qualidade, então, do óleo essencial obtido é realmente espantosa. E Novos é sobre isso, é sobre pessoas e sobre perfumes. Pessoas que preparam a terra, plantam as flores. Pessoas que acordam cedo para colher essas flores. Aquelas pessoas que, através de técnicas seculares, trabalham sobre as flores para transformá-las em absolutos. Pessoas que refletem sobre essas flores e as combinam. Pessoas que comercializam e promovem os perfumes. E, acima de tudo, a vocês. A vocês que os fazem existir. Que dão vida à criação. É para vocês que a gente criou os perfumes.